Nós já destruímos muito, portanto existe uma oportunidade e uma necessidade de recuperar os milhões de hectares que foram degradados ao longo dos últimos 20, 30 anos. De impulsionar a recuperação, a regeneração dos milhões de hectares que o Brasil degradou pelo atual modelo de expansão agrícola e pecuária. Ao recuperar uma área degradada, a gente tenta imitar o que a natureza faz geralmente. Então, o que nós fazemos com a agrofloresta é imitar esse ciclo com espécies que têm um potencial produtivo. Ou seja, a gente identifica uma área geralmente de pastagem degradada, ocupada durante muitos anos por pecuária, e a gente ocupa rapidamente essa área com muitas espécies de valor econômico. Então, a gente, de alguma forma, tenta imitar o que a natureza faz naturalmente. Três principais problemas que a Belterra tenta resolver têm a ver com as dificuldades que pequenos e médios agricultores têm de mudar o seu sistema produtivo. Conhecimento, assistência técnica, custo de investimento. É que, ao sair de uma monocultura e migrar para o modelo produtivo, que vai produzir diversas espécies, diversas culturas, em ciclos diferentes ao longo do tempo, que é o que faz uma agrofloresta. Os benefícios de um sistema agroflorestal são imensos comparado com qualquer outra forma de produzir produtos no meio agrícola. Tem que levar em conta que existem populações locais, que existem populações indígenas, que existem grandes cidades na Amazônia, e que nós temos que combinar soluções de conservação com soluções de desenvolvimento econômico. E é possível fazer isso. Eu acho que é isso que a Belterra vem tentando demonstrar. É possível recuperar a floresta, é possível plantar floresta e é possível melhorar as condições de vida das populações através da restauração, da recuperação e da proteção da floresta. Obrigado. 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 Obrigado.